Alguns aplausos para os jogadores do empatingão, claro havia uma expectativa maior da torcida do Cruzeiro para esse jogo, Fábio Júnior, mas as condições do jogo ficaram muito adversas depois das duas expulsões. É, sem dúvida nenhuma Rodrigo, mas esses aplausos é o reconhecimento do esforço dos atletas dentro do jogo, da dedicação deles, do empenho que eles tiveram dentro de campo. Não é fácil você jogar praticamente a metade do primeiro tempo e o segundo tempo inteiro com um homem a menos, depois você tem uma outra expulsão, fica com dois homens a menos em campo, o desgaste é muito maior, a entrega tem que ser muito maior e os jogadores fizeram isso, os jogadores cruzeram e entregaram isso dentro do jogo, até por isso os aplausos do final. Olha que encontro legal, Felipe Garcia e Rafael Cabral fizeram história no Santos se reencontrando agora na semifinal do Campeonato Mineiro em lados opostos. Felipe Garcia no Tom Benz, Rafael Cabral do lado do Cruzeiro, Fábio. Rodrigo, agora o Tom Benz vai voltar para a Tombos, nos lamentando realmente porque deixou escapar a oportunidade de de repente conseguir vencer o jogo. Carlos Albuquerque. Vocês estavam falando do reencontro deles, do Felipe Garcia e do Rafael Cabral, os dois que trabalharam bastante, Felipe Garcia naquela bola do primeiro tempo ali do Matheus Pereira, foi ali naquela posição que se o goleiro vacilar um pouquinho toma o gol olímpico, né? É, o Rafa trabalhando junto lá no Santos em 2010, 2011, muito feliz pela história que ele vem construindo no Cruzeiro, é um cara que eu torço muito, um baita profissional, um baita goleiro. Poderíamos ter tido um pouco, uma sorte melhor dentro da partida, diante das circunstâncias, né? Com um a mais, depois com dois a mais, poderíamos ter valorizado um pouco mais a bola, ter mais oportunidade de bola, oportunidade de gol. Mas agora é descansar, né? Temos a viagem de volta agora para Tombos, tem a semana para trabalhar, corrigir os erros, para que possamos fazer um grande jogo lá no Mineirão. Valeu, Felipe. Obrigado. Tá aí o Felipe Garcia, destaque do time do Tombense, tem umas melhores defesas do campeonato, hoje teve participação importante também, analisando um jogo, que claro, ficou diferente depois das duas expulsões do Zé Ivaldo e do Marlon pelo Cruzeiro. Jogadores do Cruzeiro pintaram por aí, Rodrigo? Eu tô aqui com o Rafael Cabral, boa noite, Rafael. Primeiro eu vou te dar a oportunidade de retribuir a gentileza do Felipe Garcia, falou muito bem de você agora, seu antigo colega, né? E sobre o jogo de hoje, Rafael? Um 0x0, que o Cruzeiro teve chances, mas teve dois expulsos, o empate sai como um bom resultado, pensando no conjunto da eliminatória? Bom, primeiro sobre o Felipe, eu tive o prazer, né, de trabalhar com ele muitos anos lá no Santos, um cara que eu aprendi muito e tive realmente o prazer, assim, um grande goleiro, e poder reencontrá-lo, assim, é um presente, assim, que o futebol nos oferece, de fazer amizades, e ele é uma delas. Em relação ao jogo, acho que a gente começou muito bem, né, fazendo, impondo a nossa maneira de jogar, o nosso ritmo, e, obviamente, as expulsões acabaram condicionando, né, jogamos quase o jogo todo, mas eu acho que a gente tem que tentar tirar o positivo, né, aquela solidez defensiva que a gente vem demonstrando há dois anos já, né, que são dois anos tanto na Série B como na Série A, com o melhor defesa do campeonato, então, a gente sabe que defesa ganha jogo, ganha campeonato, infelizmente, queríamos vencer, não conseguimos, mas agora tem o jogo de volta, com certeza vai ser difícil, porque eles têm muita qualidade também. Aí o Rafael Cabral, goleiro do Cruzeiro, Rodrigo Franco. Valeu, Rodrigo Rocha, ouvindo o Rafael Cabral. E é isso, turma, eu quero que vocês deixem aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam dessa partida. O Cruzeiro foi prejudicado ou não, hein? Infelizmente, aí, o resultado, né, foi prejudicado, porque o Cruzeiro com dois expulsos, vai ficar pra nós. O Cruzeiro agora, com vantagem, né, de empate lá no Mineirão, o Cruzeiro tá com a classificação na mão. É só tomar muito cuidado, muita cautela, não jogar em cima da vantagem, porque, se Deus quiser, o Cruzeiro tá classificado pra próxima fase do campeonato mineiro. Eu quero que vocês deixem aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam dessa partida. Curte, comenta, compartilha, se inscreve aqui no canal. Valeu, falou, fui! A Betfet te dá aposta grátis todo final de semana. É todo final de semana sem caô. E todo dinheiro que você ganha com aposta grátis, você saca. Só clicar agora no link do comentário fixado e seguir todas as regras. Se for pra apostar, aposte na empresa que definitivamente ajuda o Cruzeiro. A Betfet te dá aposta grátis todo final de semana. A Betfet te dá aposta grátis todo final de semana. A Betfet te dá aposta grátis todo final de semana. A Betfet te dá aposta grátis todo final de semana. A Betfet te dá aposta grátis todo final de semana. A CIDADE NO BRASIL